Bem que se quis E o que é que a vida fez da nossa vida E o que é que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Por quê? O seu desejo é o meu melhor Prazer E o meu destino é querer sempre mais E a minha estrada corre pro seu mar E agora vem pra perto Vem, vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Porque eu quero sentir o seu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz Esqueceu Bem que se quis Depois de tudo Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o seu desejo é o meu maior prazer E o meu destino é o meu maior prazer E o meu destino é querer sempre mais E a minha estrada é o meu maior prazer E o meu destino é o meu maior prazer E a minha estrada corre pro seu mar Vem, meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz. Agora vem, tá perto, vem, vem depressa, vem sem fim, dentro de mim, porque eu quero sentir o seu corpo pesado, surdo meu. Vem, meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Bem, que se quis. Muito obrigado, gente.